Bom, nós voltamos rapidinho, porque esses monitões nos fazem, a você e a mim, voltar para aqueles tempos maravilhosos, em que o maior quarteto da história do nosso planeta sacudia os palcos do mundo. Eu estou muito feliz com a presença deles, ainda mais porque eles retratam um momento muito especial, que era uma coisa muito próxima do fim da banda. E você também vai se impressionar com essa história. É absolutamente perfeito em todos os níveis. Hey Jude! E você também vai se impressionar com essa história do mundo. E você também vai se impressionar com essa história do mundo. E você também vai se impressionar com essa história do mundo. E você também vai se impressionar com essa história do mundo. E você também vai se impressionar com essa história do mundo. E você também vai se impressionar com isso. E você também vai se impressionar com essa história do mundo. E você também vai se impressionar com essa história do mundo. E você também vai se impressionar com essa história do mundo. Antes da gente conversar, a gente bate-papo, um monte de coisa, né? Bom, eu queria que você me apresentasse, então, o Tiago, o Gustavo, o Renato, mas esse aqui não. Anselmo Biratão, nosso maestro. Tudo bom? Bem, e você? Tranquilo. Aqui tá sempre escondidinho, né? É, é. Quando a gente faz aquela primeira fase do terninho. Hoje ele é o Billy Preston, né? Ah, é o Billy Preston. Eu não conhecia, eu não sei, eu vi ele aí e tal, mas junto com vocês, eu não... Sei lá quem é, eu fiquei meio assim, não é? Bom, agora é engraçado o seguinte, essa história que você falou, do terninho, de tudo, todas as fases dos Beatles vocês fazem de uma forma absolutamente fiel. Obrigado. É necessário, Celso. Agora, essa história do... Nós estamos comemorando agora os 50 anos do show lá do Rooftop. Pra quem tá assistindo a gente, pra quem não conhece, conta. O Rooftop foi o gran finale do filme que eles estavam fazendo, que era o filme que ficou conhecido como Let It Be. Depois, na época, iam chamar de Get Back, alguma coisa assim. E eles precisavam de um final pra esse documentário. E eles falaram, até pensaram em fazer um show no deserto, em fazer algum lugar meio diferente, né? Aliás, eles estavam há quatro anos já, né? Quatro, cinco anos sem se apresentar, sem se apresentarem ao vivo. Eles falaram, cara, a gente tá no nosso, no estúdio que eles montaram no prédio da Apple, né? No escritório deles, ali no centro de Londres. E eles falaram, vamos tocar em cima do telhado, vamos lá fazer isso aí que vai ser legal. No final, até chegou a polícia lá. Foi, a polícia foi. Que é uma bagunça. E a ironia, né? Do destino, né? Porque quando eles faziam os shows lá, na primeira fase, eles tocavam, ninguém ouvia eles, né? Porque era uma gritaria e não tinha tanta potência com caixa sonora, tal assim. E dessa vez, o último show, na verdade, eles foram ouvidos, mas não foram vistos, né? Porque estavam em cima do telhado. E os vizinhos pediram pra parar, né? Ô, os vizinhos pediram pra parar, é. Não, todo mundo achando ruim por causa do barulho. É engraçado essa história, porque antigamente, só pra falar, né? Da época do Terninho, como você falou, é o seguinte, todo o som tava atrás da gente. Quando a gente ia pra um campo de futebol fazer show, as caixas de som ficavam atrás da gente. Pra todo mundo ouvir. Nós ouvimos instrumentos, não tinha nada. Tinha nada. Retorno, não tinha nada disso. Resultado, aconteceu, deu estourar um tímpano, o esquerdo, ele se reconstruiu. Mas todo mundo se arrebentava por causa disso. E lá em cima, não. Já tinham as caixas macho, já tinham... Já, já tinha tudo direcionado. Foi tudo arrumado. Agora, como é que vocês fazem, pra ser tão fiéis, hein? Não só os arranjos, os timbres, os figurinos, os trejeitos, tudo. Ó, vamos mostrar isso aqui? Sim, claro. Por que que esse tibutão aqui é diferente? Pode falar. Pode falar? Fala aqui no microfone. Na verdade, o John Lennon perdeu o botão. Eles usam isso. Ele perdeu, então ele foi atrás de um outro e colocou um outro. Como o John Lennon era um cara mais assim... Como que eu posso dizer? Relaxado, né? Relaxado, né? Relaxado, ele achou um botão preto e colocou... E tudo bem. Ficou assim. Pô, colocou um adesivo que eu acho que veio no amplificador novo que ele tinha adquirido, que chama Bassman, né? É. Então ele colocou um adesivo no contrabaixo. E foi... É a única... Tem algumas... Algumas registros de imagem no filme, no próprio filme. Logo depois dali, já tirou o adesivo e nunca mais foi visto. Pois é, mas olha, vou dizer, né? Botar um adesivo no Hoffner assim, é difícil. Confesso que dá uma dor no coração, viu, Rony? Mas tudo em nome da arte, né? Bom, até diálogos em inglês vocês fazem. Yeah, that's right. É, é que tá. Mais uma, pra eu ficar mais contente do que já estou. Vamos, olha lá. Hey, Jules! I've got a feeling, I'm feeling deep inside, oh yeah, oh yeah, that's right. I've got a feeling, I'm feeling I can't hide, oh no, oh no, oh no, oh no, yeah, oh, I've got a feeling, yeah. Oh, please believe me, I hate to miss a train, oh yeah, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, yeah. Oh, I've got a feeling, yeah, oh yeah, oh yeah, oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I've got a feeling. And all this is a bit wandering around, wondering how good, nobody told ya, or that I was looking for for somebody to look like you. Ooh, I've got a feeling that keeps me on my toes, Oh, yeah, oh, yeah I've got a feeling, I think that everybody knows Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Yeah, oh, I've got a feeling, yeah Everybody had a hot hill Everybody had a good time Everybody had a wet dream Everybody felt the sunshine Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Everybody had a good year Everybody let their hair down Everybody put their socks up Oh, yeah, oh, yeah Everybody put their foot down Oh, yeah Everybody had a good year Feelin' everybody had a hot time Oh, yeah, everybody had a wet dream Oh, yeah, everybody saw the sunshine I've got a feeling, yeah I'm feelin' I can't hide I don't know Everybody put their socks up No, no, no Everybody put their foot down Oh, yeah, yeah I've got a feeling I've got a feeling Oh, yeah I've got a feeling Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Que tem isso, né Que tem isso Ah, outra coisa que me impressiona é o seguinte César, nós estamos em pleno verão E um verão cáustico aqui em São Paulo, né Só que quando foi feito esse show lá no rooftop Era um inverno danado e um vento terrível E vocês conseguiram as mesmas roupas Deve estar Inclusive, esses casacos aqui eram das mulheres, é isso, né É, é As mulheres deles As mulheres deles, é Agora, Renato, como é que conseguiu? Porque é igual, esse negócio brilhante assim mesmo Não, foi uma pesquisa danada pra conseguir Não só o casaco, como pesquisar também Pra chegar mais próximo ao instrumento Os panos que eles usaram Os panos que eles usaram É tudo igual É o adesivo que era da loja que ele comprou a bateria Que, inclusive, o dono da loja foi o cara que criou o logo tipo dos Beatles, né Aquele logo, The Beatles, que ele criou o Ivor Arbiter, né Então, a gente faz uma grande pesquisa e corre pra cá Falando agora Porque, na verdade, imagina E, bom, fora essas perucas, essas coisas, essa barba que você fez Quer saber o que foi mais engraçado É que o Renato pesquisou tanto dos panos Quando a gente foi gravar o DVD em Abbey Road E ele quis o pano igualzinho, com o mesmo isquinho e tal Quando a gente chegou lá na Inglaterra, foi desfazer as malas que é dos panos Ah, não foram O que que aconteceu? A gente foi até o refeitório de Abbey Road Cara, a gente não trouxe os panos Vocês conseguiriam os panos pra gente? Igual De lá, né? De Abbey Road Olha, vocês trouxeram de lá esses panos? Vou dizer Não foi lavado Eu posso, claro Eu vou dizer, eu sou nerd, mas como vocês Imagina, imagina Bom, dia 7 Agora vocês vão estar no Teatro Bradesco, em São Paulo Claro, é sempre numa quinta, numa terça É sempre que eu tô aqui Eu não vou nunca Vocês falam Olha, eu não posso Tô aqui trabalhando Bom, isso no dia 7 Que é homenagem aos 50 anos do Rooftop, né? No dia 10, vocês vão estar no Blue Note, lá no Rio Blue Note, primeira vez que a gente vai levar pro Rio O nosso espetáculo infantil A gente estreou agora em 2018 o espetáculo infantil Chamado Beatles for Kids Beatles for 4, com o número 4 Tá E a gente conta a historinha dos Beatles, né? Toda a carreira deles pra molecada E com desenho animado A gente conseguiu resgatar aquela série de desenhos animados dos Beatles Ah, sei, sei, sei Só que nunca teve uma versão, ou pelo menos sobreviveu, uma versão em português E a gente tá dublando esses episódios E a gente tem alguns no ar já no YouTube Tudo em preto e branco Não, colorido já Colorido já Colorido E no dia 17 de março, vocês vão estar no Teatro Municipal de Mauá Mauá, em São Paulo Bom, como vocês me deram essa alegria monstruosa Eu queria que vocês encerrassem o programa Minha, pode ter certeza disso Então nós vamos terminar o programa de hoje agradecendo a você, minha bonitinha Você é bonitão Que me acompanharam, esse foi o momento feliz do nosso programa Foi meio triste Mas vamos terminar o nosso programa orando pelas famílias em Brumadinho E mais uma vez, pedindo justiça Faça a sua parte Não fica calado, não E amanhã tem mais às 10 da noite Vou estar esperando pra vocês Mas vamos acabar com muita alegria com Hey Jude, um beijo Até amanhã E amanhã tem mais Tchau. Tchau. Tchau.